Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aí sábado 12, 2 de julho de 2022, né? Meio dia e 13 aqui na gravação do vídeo, né gente? Lembrando que o YouTube pode soltar cedo ou tarde, só que dependendo da vistoria de monetização deles, certo gente? Mas aí vamos para as notícias aí do Mundo Show Break, hoje são duas, e uma delas é maravilhosa para o pessoal que chora por certificado de Assign Scarlet, calma que eu vou chegar lá, certo gente? Vamos lá, né? Tem duas novidades hoje e todas as duas as melhores impossíveis, certo gente? A primeira delas, gente, é do hacker, né? China 520, aquele que está fazendo a ferramenta China 12, certo gente? Para o iOS 15 até o 15.1.1, certo gente? E ele descobriu, certo? Uma brecha de vulnerabilidade no iOS 15.1 que ele testou, certo? Mas essa brecha de vulnerabilidade, gente, está valendo para todos os aparelhos com o iOS 15.0 até o 15.2, certo gente? E aí o que acontece, né? Ele descobriu um método, certo? De passar, assim, ter privilégios administrativos, certo? Na pasta do sistema root do aparelho, do iOS, certo gente? Sem precisar de descriptografar, certo? Aquela senha, certo? Fazendo um bypass naquela senha de 256 caracteres da Apple, gente, no Anfi, certo gente? E qual que é o que significa Anfi? A de Apple, certo? M de Mobile, certo? F de Files, certo? E de Integration, certo gente? Então é o sistema root do aparelho, certo gente? E Apple Mobile Files Integration, certo gente? Vocês sabem que o sistema root, eu falei há muito tempo que no iOS 15 estaria com uma senha de 256 caracteres, certo gente? Que os hacks do GeoBreak não teriam acesso ao sistema root do aparelho sem antes quebrar essa senha. Aí ele ir lá pra fevereiro, né? Mais perto lá do dia 14 de fevereiro, quantos caras tinham prometido soltar o GeoBreak a primeira vez e não saiu, certo gente? Eles conseguiram descriptografar essa senha, certo? E agora o China 12, nessas primeiras versões do iOS 15 até o 15.2, descobriu um método de estar acessando todo o sistema root com privilégio de administrador. Ou seja, gente, o privilégio de administrador é que vocês podem modificar, deletar arquivos, certo? Modificar, certo? A seu bel prazer sem precisar de descriptografar essa senha, certo gente? Então quem tá com o iOS 15.0 até o 15.2, certo? Permaneçam por aí, certo? Que vocês tenham uma grande, uma grande, grande mesmo expectativa de ter seed aí com qualquer ferramenta de GeoBreak que eles lancem, certo gente? Sem precisar de computador, sem ser ruthless, nem nada, certo gente? E aí, certo? E ele tá testando, certo? Em outros aparelhos, certo? Pra tentar assinar aplicativo, certo? Já vou falar nisso, né? E também tentando outros processos, certo gente? Uma notícia mais recente ainda, de 5 horas atrás, certo gente? E pra quem não conhece o China 520, Vou deixar o link do Twitter dê na descrição, certo gente? E agora a segunda, em mais esperada de todos, certo gente? É do hacker Jake James, certo? Que o Twitter dele é arroba Jake e as hacks, mas não precisem pausar o vídeo, gente, por causa de quê? Porque eu vou deixar isso tudo na descrição pra vocês, certo gente? E o cara aqui foi o cara, certo? Ele descobriu o novo bug, né? Nos iOS, certo? Afeta, gente, essa chavinha aqui, quer dizer iOS 15 e abaixo, certo gente? Então não é só para o iOS 15.5, certo gente? É pra todas as versões do iOS 15.5 para baixo, ou seja, iOS 15.0, 1501, 1502, 15.1, 15.1, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.1, 15.4, aí vai até o 15.5, certo gente? Quem tá no 15.6 beta, faz o downgrade aí pelo iTunes, enquanto a Apple não acaba de lançar a versão final desse 15.6, certo? Igual o coleguinha sábio lá, né? Que falou que botou 15.6 no aparelho, vocês sabem muito bem de que eu tô falando, né? Aquele sábio lá, vendedor de e-sign, né gente? E ele tava puto lá no grupo, lá falando que eu soltei o nome dele no canal, um monte de merda, mandou o negócio lá pra ele, né? Enfim, mas estamos aí, né gente? E aí o que que acontece, né? Olha só o efeito, gente. O efeito afeta todas essas versões aí, certo? Do iOS 15 até o 15.5, certo? E permite que aplicativos sejam assinados para sempre, certo gente? Aplicativos sejam assinados para sempre. O que que é isso, gente? A gente tá nesse mundo hoje em dia, tá todo mundo correndo atrás de certificado, de e-sign, de Scarlet, certo? Alguma loja que assine os aplicativos e que não revogue, certo gente? Lembra lá atrás que eu falei, né? Que tinha um desenvolvedor do GeoBreak trabalhando no Free App Revoque, certo? Que seria uma tweak do GeoBreak para os aplicativos nunca mais revogar, certo gente? E aí no canal também eu tenho falado direto para vocês, gente, que eu já tenho uma deb, certo? Do Antiprofiles Revoque da Big Boy, certo? Tá dentro do Cidia. E tem também do NoRevoque 2 também da Caimo, certo gente? Que eu tô guardando os debes aqui, sete chaves para quando saiu o GeoBreak eu soltar para vocês a público, para vocês instalarem no aparelho e nunca mais revogar, certo gente? Agora com esse negócio aqui do Jake James, com esse novo exploit que ele descobriu nessas versões do iOS 15 até o 15.5, certo gente? Vai poder, com esse exploit dele aqui agora, a gente vai poder no futuro, certo? Instalar qualquer aplicativo em qualquer versão do iOS 15 até o 15.5, certo? Sem precisar de nenhum certificado, certo gente? E assinados para sempre, entendeu gente? E aí, como se fala, a gente vai voltar como se fosse na época do iOS 8 para baixo, que a gente instalava qualquer aplicativo pelo Safari sem precisar de computador, sem nada, sem no aparelho e sem revogar nunca, né? Porque esse negócio de revogação começou do iOS 9 para frente, né gente? Quando a Apple descobriu ali o método, foi até um bug, certo? Na época que aconteceu no iOS 9, que vê esse negócio certificado nos ajustes do aparelho para confiar, mas a Apple gostou tanto que ela padrinhou o próprio bug da versão dela, certo? Das betas do iOS 9 para sempre, né gente? E graças a esse bug miserável que a gente está sofrendo até hoje, né gente? Agora o cara que o Jake James descobriu uma forma de assinar aplicativo sem nunca revogar para sempre, né? Quanto que ele vai soltar esse código fonte a público, gente? Só Deus sabe, certo? Mas creio que até antes de setembro, antes do jailbreak do iOS 15, esse negócio já saia, certo? Igual ontem lá também, o Tim está soltou lá o código fonte principal do jailbreak no GitHub, como vocês viram no vídeo ontem, certo gente? E aí gente, e ele descobriu também nesse bug também, certo? Dessas versões do iOS que permite, certo? A gente botar títulos arbitrários nesses aplicativos. Ou seja, gente, além da gente conseguir instalar eles, certo? Para sempre, sem nunca mais revogar, a gente ainda vai ter a chance de poder botar o título no aplicativo que a gente quiser, certo? É claro que esse cara aqui, certo? Ele vai criar um programinha ou uma página no Safari para a gente poder fazer isso, certo gente? Instalar os aplicativos e ainda botar o título no aplicativo que a gente quiser, certo gente? E isso é muito bom, certo gente? E aí ele está falando, quem está, quem estiver no iOS 15.5 ou abaixo, stay tier, ou seja, mantenham-se aí, certo gente? E aí também ele descobriu também que um outro cara também é o Zuo Wei Zhang, nunca vi falar desse cara, certo? Descobriu também no novo blog dele, certo? Como manter, certo? O sistema root, agora já em aparelho, gente, com Macbook. Eu nunca vi os caras descobrir como hackear o sistema root do Macbook também, né? Esse cara aqui deve ser especialista em Mac, né? Como a gente trabalha com o iOS aqui, né gente? Com o sistema móvel, certo? Por isso que a gente não deve conhecer esse cara, certo? Ele deve ser chinês pelo nome dele, né? Ele descobriu acessar como um privilégio de administradores o sistema root do MacOS 12.3.1, certo gente? E ele está trabalhando também, olha aqui gente, com quem? Linus Renzi, certo gente? E aqui embaixo aqui tem os dois CVS desse bug do Macbook que ele descobriu também, certo? Que permite aqui acesso à memória do sistema do aparelho, certo gente? Aí eu me pergunto se esses Macbook que eles conseguiram esse privilégio São aqueles mesmo Macbook que tem aquele chip M1 que eu já trouxe aqui no canal Que tinha uma brecha violenta de hardware ali, certo gente? Então me pergunto se seja deles, eles não deixaram escrito aqui Mas provavelmente seja, certo gente? Então gente, eu vou parar esse vídeo por aqui, certo? Vocês viram que hoje eu não enrolei, certo? Duas bombas aí, certo gente? Na descrição do vídeo eu vou deixar os twitters desses dois caras, certo? No caso do Jake James, eu vou deixar o link do perfil original dele, certo gente? E desse post aqui também para vocês acessarem, certo gente? Como vocês sabem, já traduzi, já falei tudo para vocês, certo gente? E do China12, como ele está aí com um monte de notícia aí nos últimos tempos, certo? Que vocês veem que tem notícia de 8 horas atrás, de 6 horas atrás, 5 horas atrás Ao invés de deixar só no post, gente, eu vou deixar já do perfil direto dele, certo? E vocês entrem aí e vejam todas as notícias dos dois, certo gente? Então é isso gente, qualquer novidade relativa do mundo do jailbreak, certo? Até mesmo quando eu estiver dormindo de horas atrás, certo e tal Quando eu estivesse em poucas horas, gente, pode ter certeza que eu vou trazer para vocês, certo gente? Então fiquem todos com Deus e até a próxima aí, se Deus quiser Links, gente, descrição do vídeo, certo? Agora quem acessar a descrição sem ter visto o vídeo Não vai saber traduzir os negócios em chinês e inglês para o português, certo? Aí depois não me pergunte o que é isso no vídeo, certo gente? Então abraço e até lá, gente E aí